Abertura 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 Vamos lá. 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 A Juventude Desportiva Carrosense, a União Recreativa e Os Amigos da Terra, a Banda de Música de Carregosa, a Associação Cultural e Tecnográfica de São Miguel de Azagães, do qual tivemos aqui a atuação do Grupo Folclórico, a União Recreativa e Desportiva de Tiamonte, a Associação Columbofilo de Carregosa, o Centro Social e Cultural Recreativo de Carregosa, a Associação de Reformados e Pensionistas de Carregosa, Associação de Pais, a Associação de Pais, a Associação de Pais do 1º Ciclo de Carregosa, a Associação de Pais do 1º Ciclo de Carregosa, a Comissão de Assistência Social, a Associação Cultural e Desportiva de Azagães, Clube de Caça e Pesca de Carregosa. Espero que não tenha falhado nenhum. Uma homenagem à qual se juntaram diversas entidades político-religiosas e militares, externas à freguesia e que aqui estão presentes. Outras entidades que, por motivos de força maior, não puderam estar aqui connosco, hoje, nesta homenagem, mas que enviaram uma mensagem de congratulação ao homenageado. E foram muitas as mensagens dos que não puderam cá estar, maneiras que vou apenas fazer uma referência às entidades e às pessoas que enviaram as mensagens. Do Delegado de Saúde e amigo pessoal, Dr. Francisco Borges, do Presidente da Câmara Municipal de Valdecâmbra, do Comendador Casemiro de Almeida, do Presidente do Conselho de Administração do Hospital São Miguel de Oliveira das Meias, o Dr. António Lima, do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Ceital de São João da Madeira, o Dr. Fernando Portal, de Manuel Licínio de Oliveira, do Presidente da Câmara Municipal de Alvares, o Dr. Manuel Oliveira, do Dr. Joaquim Pinto, aliás, da empresa Pinto e Cruz, e ainda do Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria da Feira, o Hospital de São Sebastião, o Dr. Hugo Meirantes. O almoço é um pretexto para todos os correspondentes, para carregosa homenagear um filho seu, que, através do seu trabalho, do seu trabalho, de forma notável, eleva bem alto o nome da nossa terra, do nosso município, do nosso sítio, da nossa região, do nosso país. O nome da Comissão Organizadora deste evento, que me deu pleno gozo em convidar quatro amigos para fazermos parte desta organização, vou separar-me em palavras, mas dizer o quanto me vai na alma e vai no coração. Não sou homem de escrever, não sou homem de estar a ler discursos, sou homem de dizer aquilo que sai, e sai na hora, e, portanto, para nós, a mão rancorante, estarmos aqui, reunirmos aqui 500 pessoas, para homenagear um homem que merece tudo e muito mais do que isto. Já agora queria pedir desculpa ao Sr. Comandador. Nós, nas costas, tínhamos de o fazer, e peço desculpa e peço perdão por isso, e peço perdão aos convidados, aos ilustres convidados que receberam uma carta para fazer parte deste almoço e desta homenagem, que talvez não tivéssemos o direito de o fazer, mas em consciência não ficávamos bem se não fizéssemos. Sabemos da vossa amizade, e como sabemos da vossa amizade, sabemos, principalmente, o prazer que têm em estar aqui conosco e em estar com o Comandador. Portanto, eu peço imensa desculpa, mas tínhamos de o fazer. Vamos agora aos cargosenses. Há aqueles que, na primeira hora, se inscreveram porque isto é uma homenagem que foi e é do povo anónimo desta terra, onde não foi inserida coletividade, onde não foi inserido mais nada do que senão o povo. Por isso temos como nossa representante a Sra. Dona Edito Portal, que é o símbolo desta freguesia e que muito nos honra ter aqui ao nosso lado. E ao lado do Sr. Engenheiro, muito mais ainda, está ali, não é bem, ao meu lado. Ao lado do Sr. Engenheiro. Portanto, a razão desta homenagem preta-se a isto. Ferpinta, Distrito de Aveiro, Conselho de Oliveira das Semelhos, freguesia de Carregosa, a melhor empresa entre as 500 maiores de Portugal e melhores, é uma honra muito, muito grande para nós. E nós, como empresários, que somos... Nós, como empresários que somos, sabemos quanto é difícil gerir empresas neste país. E só a capacidade daquele homem grande em altura, em grande capacidade, com uma visão fora do comum, é possível conseguir tal obra e tal estrutura. Não era bem isto que eu queria dizer, mas é outra palavra, fugir com essa desculpa, que é que eu digo? Eu não falo com papel, falo de coração. De maneira, acho que é um honra muito grande estarmos aqui. É a melhor das melhores, entre 500. Num recanto aqui que há 30 anos se trabalhava com enxado e pouco mais. Era uma freguesia rural. Hoje, graças a Deus, que a Ferpinta e depois há um núcleo de empresas pequenas, mas também já com alguma responsabilidade e com o seu caráter. Portanto, já não é uma freguesia qualquer, é uma freguesia que honra o Conselho, que honra o Distrito, que honra o país por aí fora. A Ferpinta está em todos os fatos do mundo. Sabemos, e sabemos, já há muitos anos. Se me é permitido, eu fui, o ano passado, como comandador a Luanda. Nunca tinha ido lá, nunca estive em África. Minha troca não foi em África, foi na Ásia, foi na Índia. Fui desde que entreguei Goa, Danão e Rio, aos nossos inimigos daquele tempo, hoje amigos, mas isso são questões políticas que vão nos chamar para aqui. E ele levou-nos a fazer um novo empreendimento. Não é preciso refletir muito para olhar e ver o pensamento daquele homem. Portanto, o horizonte dele chegou lá, nunca mais me esqueço, que ele, na primeira hora que viu alguma coisa lá, que não estaria lá comendo, ele pegou-lhe por fora e ligou, não sei para onde foi, mas ele, mesmo do local, dirigiu as obras que estava lá a fazer. Portanto, e um empresário de sucesso tem que ser assim. Se estiver à espera de colocar no outro, olha, agora vai fazer isto, deixa fazer aquilo, porque não vai chegar lá de mim. É essa linha de conduta que levou o empresário, o comandador Fernando Pintecher, a chegar onde chegou, e mais uma vez digo, é um orgulho para os carpezeses, nós, eu, quando bem conhecimento, eu pessoalmente, quando bem conhecimento de que ele ia ser galandoado com a melhor empresa nacional, e confesso que foi a mesma coisa que sentisse se fosse minha, sem o percurso, traçado por um comandador, sem o percurso tratado por todos os colaboradores dele. E eu aqui não queria deixar em claro, o resto dos administradores, felizmente, é quase tudo família, e o seu corpo mais ativo lá dentro, porque ele também, sozinho, é um barco ao céu, e um barco ao céu, tem de ter grandes colaboradores para formar o grande império que formou. Portanto, daqui, eu parece que já não tenho muito mais a dizer do que resta-me só. Agradecer a presença de todos os quantos estão aqui, em meu nome e em nome da comissão organizadora disto, que é quatro companheiros que estão aí, que enumerá-los à freguesia não vale a pena, ou aos convidados também não vale a pena, porque não os conhecem, infelizmente, são homens com o mesmo caráter. Na primeira hora em que nos reunimos para levarmos este efeito para adiante, eles tiveram logo na primeira hora, na primeira linha. Portanto, resta-me dizer agora pouco mais, mas tinha um desabafo, Sr. Comandador, em relação à comunicação social e audiovisual deste país. Se o Sr. dissesse uma palavra menos bendita ou alguma coisa à comunicação social, às sete ou seis horas da manhã, estava em casa de Sra. na sua empresa para atirar com as mentiras todas cá para fora. Foram três convidadas, as citações da radiovisual deste país, foram convidadas com carta registrada. Não é um evento destes, que é a melhor empresa do país. Um evento destes. Não lhes interessa. Interessa-lhes atirar mentiras, calunas cá para fora, politiquem-nos debaixo da Libra. Desculpem, meus senhores, se está aqui alguém ligado à comunicação social desses órgãos. Isto é que é uma realidade e tem de ser dita. Estes eventos nunca são falados. Nunca são. Estes não se faturam. E como não fatura audição, fica de lado. Sr. Comandador, Sr. é um homem que o país conhece. E é importante que este recado seja transmitido a alguém porque as responsabilidades da comunicação social deste país é isto. É isto e pouco mais. É mentira e mentira sobre mentira a arranjar atritos uns atrás dos outros. Eu tenho que dizer o que vai na obra. Peço desculpa, já estou a alugar um bocado. Quando disse, falava só um bocado. Portanto, acho que é um dia de festa para nós. É um dia bonito. Até Deus ajudou-nos. Porque ontem e ontem pingava aqui. Esta noite veio um ventinho. e tirou-nos os pingos de cá de dentro. Se não estávamos aqui a roubar-nos das mesas ou com as cadeiras molhadas. Até nisso, Deus protege os grandes e protege quem trabalha. Não me resta muito mais para dizer-lhe que se não, que Deus lhe continue a dar essa força, essa dinâmica, continue a engrandecer a nossa terra porque nós, através da fé e pinta, hoje estamos em toda a parte do mundo. Em qualquer lado, que a regalzeja uma terra por excelência, e peço-lhe perdão, não é mais do que as outras que não têm. Estou bom, em termos de meditação, mesmo. Uns tiveram a sorte de ter um homem, metê-los. Outros têm muito sorte, mas também há aqui grandes pessoas, peço-lhe perdão, que têm grandes empresas e não fiquem arriscados por esta minha frase. Mas, quero isso. Agradecer uma vez mais à banda de música, ao Rádio Folclórico, às associações aqui representativas, que fizeram representar, que me parece que foram todas. ao senhor governador civil, muito obrigada, porque foi um convite especial. E eu peço perdão, mas eu tinha que o fazer, insisti com o secretário do senhor, o senhor foi a remuscar a agenda, não sei quantas vezes, mas o importante é que esteve e está aqui conosco, e em nome da organização, muito obrigada. Para o senhor presidente da Gábrea, presidente da Assembleia Municipal, é um bocadinho o dever autárquico, e eu sei que eles estão aqui com todo o prazer e com todo o orgulho, numa festa destas, porque é uma imprensa do seu Conselho. Senhor Coronel, eu tenho de lhe agradecer do fundo do coração, porque nós, quando nos lembramos, foi tarde e a mais horas. Mas é aí onde se vê os grandes homens. Não são aqueles que dizem, ah, não fui convidado há 15 dias, outras semanas, a minha agenda não sei o que é, e eu não vou. Não. Muito obrigada. O senhor ficou a valer muito mais do que aquilo que possivelmente valerá, mas... Mas eu tinha que... Eu tinha que dizer isto. Eu peço desculpa desta parte, mas eu tinha que dizer isto, que os grandes homens veem-se assim. Salve do nosso falhanço, e isto foi convidado relativamente há poucos dias, e se eu não posso deixar de estar na homenagem ao comendador Fernando Pinto, Teixeira. Muito obrigado. Muito obrigado ao Padre Arturo por estar aqui conosco. E, me parece importante, ao povo de Carregosa e aos convidados, obrigado por tudo isto. Vamos em frente. Vamos dar todas as mãos e vamos em frente, porque o que a Freire dizia e Carregosa e o comendador Fernando Pinto Teixeira bem o merece. Muito obrigado para todos. Um abraço da Comissão Organizadora para todos, que não pode agradecer individualmente a cada um, mas é o que eu tenho para dizer e não tenho mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muitas salvas. Dizia um bocado o Sr. Armando Melo que o futuro é dos audazes. E essa é uma das matrizes culturais da Europa. A Europa, como sabéis, está marcada por duas matrizes culturais. A matriz helénica, grega, na filosofia e de uma forma paradigmática no seu herói Ulisses e a matriz cristal. E olhando para o comendador Fernando Pinto Teixeira, nós percebemos que nele encontramos essas duas matrizes numa simbiose, numa mesma vida, numa só pessoa. O comendador Fernando Pinto Teixeira, desculpe que diga, mas é verdadeiramente um Ulisses. Ulisses teve que enfrentar sete trabalhos para se descobrir, para saber o seu nome e para se libertar dos ditames dos deuses e da natureza. Eu não sei se o Sr. teve que enfrentar sete trabalhos ou mais. Creio que, pelo menos a nível de empresas, são mais do que sete. Acho que também, a nível de sete, dois de investimento também devem ser mais do que sete. Por isso, ultrapassa já o Ulisses. Por outro lado, temos a matriz cristal. E notámos essa matriz cristal na forma como está connosco, com a família, e é lindíssimo notar esta comunhão familiar, esta postura de família que demonstra a gratuidade que vai na sua alma, como todos os outros gestos que têm tido para com a comunidade cristal, a paróquia, e para com os seus operários. São famosos os acontecimentos que realizam em favor dos seus operários. E aí temos a matriz cristal. Assim, sendo reconhecemos que o Comendador Fernando Pinteixeira é um homem de sinergia, congregar as diversas energias numa energia só para a obtenção dos seus objetivos. E com essa capacidade tão peculiar consegue congregar a sua família, as empresas e toda a comunidade. E o que se passa aqui hoje não é nada mais do que o reflexo dessa capacidade única de sinergia do Comendador. As diversas associações, as diversas instituições, política e religiosa, respondendo numa voz só, homenageando um homem só. E, naturalmente, associado a ele, a sua esposa, a sua família. queridos irmãos, isto é o mais marcante do que é ser europeu e de uma forma muito particular português. Nós somos de cultura grega e de religião cristã. E saber combinar as duas vertentes é para muito poucos. É para nomes que marcaram a história. Nós temos a sorte de ter alguém entre nós, na nossa freguesia, capaz disso mesmo, de congregar as duas vertentes que nos formam e que nos dizem. Por isso, esta homenagem é mais do que merecida. é para nós também testemunho, exemplo, a seguir. Por isso, desejo-vos a todos um bom e audaz futuro e manifesto o meu contentamento por estar entre vós e ver em vós esta vontade de ser verdadeiramente o que sois, cristãos e portugueses. Senhor Comendador, bem haja. Continuamos a contar consigo em nome da Igreja e de todos os paroquianos agradecemos-lhe do fundo do coração a si, à sua esposa e à sua família. Muito obrigado pelo testemunho que nos deixa. estamos aqui hoje a homenagear o homem, o empresário, o chefe de família e o digníssimo Carregosense. O homem que cresceu connosco que fez e faz parte integrante da nossa comunidade. O homem que durante a sua infância e adolescência carregou imensas dificuldades de sobrevivência. Frequentou lugares comuns como muitos de nós. Jogou sueca em muitas tardes domingueiras. Jogou futebol como guarda-redes nos convívios de amigos, etc. Enfim, foi e é um homem do povo. Ajudou seus pais nas lides domésticas e agrícolas. Foi como tantos outros e, porque não, amarei na grande maioria dos que aqui estão como nós. Mas hoje, pela sua inteligência dinâmica, persistência e honra, um brilho com os mais poderosos deste país. Mas que na grande maioria o são, porque nasceram ou cresceram em berços de ouro. Enquanto este homem, que nasceu a 26 de dezembro de 1936, quase como Jesus, pobre e desamparado, atingiu por mérito próprio o lugar que o destaca onde hoje se encontra. Casou e constituiu família e a ela educou ao ponto de hoje ser mais uma fonte inspiradora do seu sucesso. sempre foi persistente e fiel às suas convicções e com a total confiança nas suas capacidades que deslumbra qualquer um de nós pelos seus éxitos empresariais, podendo-se aplicar à máxima o caminho fácil ao andar com passo firme, consistente e com o apoio da família. Teve dificuldades como toda a gente as tem, mas soube vencê-las e com a família que constituiu. Tenho razões sérias para acreditar que o futuro está garantido. Criou uma empresa, melhor, criou um universo de empresas que são o seu orgulho e dos seus e o orgulho dos cargosenses. Porque há muito tempo que o Grupo Ferpinta ultrapassou fronteiras e não só levou o produto que fabrica, mas também levou o nome da sua terra e do seu país por esse mundo fora. Excelentíssimas autoridades, minhas senhoras, meus senhores. Estamos a viver uma época em que tudo se diz estar em crise. muitas empresas fecham, o desemprego aumenta, os índices de confiança são baixíssimos, mas com este homem tudo é diferente. Continua a aumentar o seu volume de negócios, as suas empresas respiram saúde, os investimentos só não serão mais, porque muito dos responsáveis políticos e não só parecem ter inveja do seu crescimento e só sabem criar dificuldades. Mas, meus amigos, a suprema superioridade e capacidade do senhor comendador é tanta que não vejo quem possa travar o seu objetivo e o seu desenvolvimento. se o nosso país tivesse um número considerável de empresários como este, a crise naturalmente seria diferente. Mas esta estabilidade é possível e vai com certeza continuar, porque a família vai continuar a ser não só no plano afetivo o seu suporte, mas também nas empresas que lideram. mas o senhor comendador não é só um digno empresário, é também um amigo da sua terra e assim sempre acompanhou e acompanha as iniciativas que os digam as nossas associações culturais, recreativas, sociais e desportivas, que o diga a nossa igreja, que o diga as juntas de freguesia, pois bem, pelo cargo que ocupe e pela familiaridade e amizade que com ele e família tenho, sabendo naturalmente das suas compartilhações, é o maior benemérito que já a Meiras esta terra teve. Também no aspecto político e apesar da sua natural falta de tempo sempre esteve presente e apoiou as grandes iniciativas quer locais quer nacionais. Esses méritos foram inclusivamente reconhecidos pelo atual Presidente da República que o teve como seu mandatário distrital na sua última eleição e que o privilegiou com duas visitas, uma participando num dos seus aniversários e outra em visita à sua empresa de Cargosa. Também nós cargosenses reconhecemos que esses relacionamentos políticos que possui têm possibilitado a resolução de muitos e muitos dos nossos anseios que foram conseguidos. Os nossos governantes com a total solidariedade do Sr. Presidente da República o distinguiu como a comenda industrial. Esta freguesia já lhe concedeu a sua mais alta distinção que foi a medalha de ouro pelos relevantes benefícios prestados à terra. Mas reside em mim uma angustiante tristeza por tudo que me competia ter feito na qualidade de Presidente da Junta para que a comenda social também lhe fosse atribuída porque o que tem feito nesse âmbito suplantem muito realizado por muitos que a possuem. Embora reconheça que não seja aqui hoje o local certo para isso fazer é. mas gostaria de aproveitar a presença do Sr. Governador e do representante do nosso distrito do Governo da Nação que pode e deve fazer apelo a esta minha proposta porque tem reconhecimento efetivo por tantas e tantas pessoas e instituições. Por parte da Junta preside o Sr. Comendador e logo que esta praça onde nos encontramos esteja concluída a sua pessoa será justamente recordada e perpetuada porque se não fosse e não continuar a ser a sua generosa ajuda jamais conseguiremos a concluir. Com isto vou terminar desta vez fui talvez político demais mas perdoem vou aplaudir a iniciativa mais uma vez da Comissão agradecer a participação das autoridades presentes e a todos em geral e dizer-vos bem alto abençoada a terra que tais filhos têm obrigado ao seu Comendador permitam-me o Sr. Governador Civil de Aveiro Dr. Felipe Neto Brandão e o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Oliveira das Meios que contraria o protocolo e que cumprimente e saúdo o Sr. Comendador Fernando Pinto Teixeira e a sua esposa Dona Lucinda Pinho e que se sintam todas as autoridades e todos os presentes cumprimentados. Quero em primeiro lugar agradecer o convite o convite que me foi dirigido pelos organizadores e pelo povo de Carregosa que me concede a honra de poder participar nesta justa e merecida homenagem ao Sr. Comendador Fernando Pinto Teixeira. Não são vulgares este tipo de iniciativas. A sociedade civil de Carregosa entendeu e eu acrescento em boa hora dar mais um extraordinário exemplo de cidadania tantas vezes ausente do nosso quotidiano. Mas só uma personalidade forte um homem que marca pela sua atitude pelo seu caráter pelos seus atos empresariais e de benemerência conseguia mobilizar tantos amigos que de forma completamente desinteressada quiseram dizer presente. Infelizmente vivemos hoje uma sociedade cada vez mais invejosa e cada vez mais egoísta. Logo estarmos aqui em Carregosa numa cerimónia repleta significado é para mim e julgo para todos que aqui estão motivo de orgulho. Carregosa viu nascer o senhor comendador Fernando Pinto Teixeira e continua a ter e a ser para o senhor comendador esta terra esta vila de Carregosa continua a ser uma paixão inquantificada. O senhor comendador está sempre permanentemente preocupado com o futuro e o desenvolvimento da sua terra nunca regateando esforços contribuindo muitas vezes de forma decisiva dando mesmo o impulso necessário para que vários sonhos de décadas se possam tornar realidade. A vila de Carregosa está hoje mais moderna e mais desenvolvida o seu nome está diretamente ligado ao crescimento da qualidade de vida em Carregosa um homem com esta dimensão internacional em nenhuma circunstância nunca mesmo esqueceu as suas origens por isso Carregosa é uma freguesia com sorte porque tem pessoas e tem beneméritos com esta dimensão como a que tem o senhor comendador Fernando Pinteixeira as empresas do universo ferpinta são hoje conhecidas e eu diria reconhecidas pelo mundo fora rigor qualidade formação inovação desenvolvimento são algumas palavras que estão associadas a este grupo económico mas o seu principal eu diria mesmo decisivo cartão de visita é o homem que criou é o homem que viu e que fez crescer esta grande empresa é o senhor Fernando Pinteixeira a indústria a economia a solidariedade social o desporto a cultura as bandas de música os reis folclóricos os que mais necessitam os que mais precisam conhecem bem o nome da ferpinta e o nome do senhor comendador a competitividade também da nossa economia passa pela inovação num país onde se fala muito onde se fala talvez até demais de choques e de planos a ferpinta é um extraordinário exemplo num ciclo de abrandamento num ciclo de recessão e de dificuldades só a visão estratégica de um homem como o comendador Fernando Pinteixeira consegue neste clima difícil e adverso a ferpinta seja considerada a empresa do ano pela conceituada revista exame ou seja em vez de falar este grupo prefere fazer e o país com toda a certeza que agradece as dificuldades aqui são sempre encaradas como oportunidades e são exemplos destes que o país precisa o senhor comendador Fernando Pinteixeira é um homem dotado de uma invulgar coragem e de uma invulgar determinação soube ultrapassar barreiras vencer obstáculos resistiu nos momentos mais difíceis subiu como aqui já foi dito a vida a pulso nunca desistiu nunca em nenhuma circunstância se conformou nem nunca se acomodou é um homem de fortes convicções o senhor Fernando Pinteixeira é também um humanista um homem bom simples humilde generoso e empreendedor com uma grande cultura de abertura a tudo o que é diferente e a tudo o que é novo é um curioso de tudo é um homem que ama a vida que ama a sua terra e que ama a sua gente mas antes de ser o homem empreendedor de ser o empresário de sucesso que todos reconhecemos e saudamos o senhor comendador Fernando Pinteixeira é um homem livre é um homem inconformado mas é também um extraordinário líder familiar também aqui a minha profunda e sentida homenagem à sua família pelo contributo que dá ao sucesso que todos temos orgulho é comum dizer-se que por trás de um grande homem há sempre uma grande mulher e eu aqui permitam-me dizer por trás de um grande homem há sempre uma grande família pela qual eu peço uma grande salva de palmas ao dizer-nos hoje de novo ao senhor comendador que o admiramos que muito o que conhecemos e que reconhecemos a sua obra desejamos também que possa continuar a dar-nos prova da sua energia solidária e da sua energia criativa carregosa e os carregosenses precisam de si oliveira das meias e os oliveirenses precisam de si portugal e os portugueses precisam de si a europa precisa de homens assim bem haja senhor comendador força muita força continuo a ser igual a si próprio o país agradece hoje carregosa e os carregosenses dão o nobre exemplo de agradecer tudo o que fez tudo aquilo que faz e fundamentalmente aquilo que vai fazer muito obrigado e parabéns aplausos 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 dedicando a primeira delas de agradecimento à comissão organizadora pela feliz iniciativa e pela honra que me dá em poder associar-me hoje na homenagem a um homem extraordinário não tenho por razões óbvias a felicidade de conhecer profundamente o senhor comendador Fernando Pinto Teixeira mas devo confessar que poucos homens me impressionaram até hoje como senhor comendador o senhor comendador deriva precisamente da excelência do presidente da república em duas as locações em que tive a honra de poder acompanhar e a experiência de vida o exemplo de superação da adversidade de um homem que tinha tudo para dar errado e teve um percurso de vida verdadeiramente notável em que numa permito-me fazer aqui um parênteses via aqui o senhor Inger Angelo Correia ligado às novas tecnologias mexendo no seu telemóvel e lembrei-me de uma palestra recente que teve a oportunidade de nos brindar em Agda referente à globalização aliás notável e aproveito também para uma vez mais o cumprimentar por essa palestra em que refere precisamente a encruzilhada em que o mundo e particularmente Portugal se encontra e que para superarmos essa encruzilhada é necessário recusarmos definitivamente o facilitismo adotarmos um espírito inconformista um espírito de superação da diversidade e eu devo dizer devo confessar agora senhor Angelo Correia que quando o ouvia veio uma imagem as palavras do senhor comendor Fernando Pinteixão confesso-lhes com toda a sinceridade o fiz porque de facto o seu exemplo que é indegavelmente de 12 empresários e aqui foi pouco referido outros empresários que nasceram em bercedor não é manifestamente o caso são raros e é comovente direi mesmo comovente o exemplo de superação da diversidade do senhor é evidente que também com todo este esforço alguma sorte teve indesignadamente porque há momentos de sorte teve a sorte de ter a companheira ao longo da vida que teve senhora Sra. Lucinda que para além de me distinguir pela sua simpatia tive a oportunidade de testemunhar o desvelo como se refere à sua família e é obviamente um pilar foi obviamente um pilar é obviamente um pilar da família do senhor comendador e é também indegavelmente uma das razões do seu sucesso e também por isso eu não posso deixar seguramente todos os caracusenses não deixarão distender a homenagem à sua esposa Sr. Comendador termino expressando uma vez mais o preito da minha homenagem no seu percurso de vida e fui surpreendido há pouco pelos seus netos que vieram cumprimentar e eu devo dizer-lhe Sr. Comendador que quem tem tantos netos quanto os meses do ano seguramente tem futuro assegurado e é a maior felicidade para si para a sua família para todos os seus amigos que são muito bem a sua homenagem ao Comendador Fernando como Teixeira significa para o povo de Carregosa sabe ser grato e reconhece quem lhe faz bem uma comunidade que tem um gesto destes merece que lhe faça aqui enquanto representante da Câmara Municipal do Rio de Janeiro essa referência especial o segundo agradecimento dirige-se naturalmente ao homenageado o Comendador Fernando Pinho Teixeira dispensa apresentações e já outros antes de mim o caracterizaram de forma bem mais expressiva daquela que eu posso fazer não posso como tudo deixar de aqui fazer um reconhecimento muito sincero pelo contributo muito significativo que o meu amigo Comendador tem dado em prol da nossa terra um contributo expressivo para os carregosenses hoje aqui vincam mais e que vai muito mais além das contribuições filantrópicas é que nos habituou o seu percurso profissional é conhecido um caminho feito de trabalho 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 e mais trabalho uma vida subida a puf com determinação com garra e com coragem uma vida onde as dificuldades e o sacrifício formam sempre uma constante uma vida que no entanto tem sido utilizada para construir à sua volta um império onde a produtividade e a criação de riqueza são fatores permanentes falo de um homem que sendo do povo nunca deixou de ser do povo apesar de se ter transformado num empresário de sucesso que é um exemplo para o nosso país essa é uma das principais razões caro comendador porque aqui estão hoje o desenvolvimento e a prosperidade que as suas empresas têm representado por nosso município são merecedoras da gratidão de todos oliverenses que aqui representam este é o reconhecimento verdadeiro pelo seu contributo para valorizar e engrandecer o nome desta praesia e do Conselho de Oliveira de Azevedes a dinâmica empresarial que o caracteriza tem sido muitas vezes reconhecida pelas mais altas instâncias do Estado hoje é a vez dos seus conterrâneos demonstrarem o quanto apreciam tudo o que têm feito por eles por carregosa e pelas suas associações fazem-lhe de forma autêntica em resposta ao contributo genuíno que o nosso menejeado tem dado sempre com os valores do humanismo e da solidariedade presentes não posso deixar passar esta oportunidade sem referir o papel que muitos dos nossos empresários têm desempenhado através do seu relacionamento em todo o mundo e que fazem do Oliveira das Emeias uma das principais portas da entrada de mercadorias e saída de produtos acabados se o nome de Portugal chega a muitos continentes isso deve-se em grande parte ao trabalho e à riqueza produzida em Oliveira das Emeias o grupo Fairpinta é um dos melhores exemplos disto mesmo para além da sua rede de empresas espalhadas por todo o país são conhecidos os permanentes investimentos além fronteiras o que realça a forte vocação exportadora do seu líder sempre em expansão o grupo liderado pelo comendador Fernando Pinto Teixeira consegue ainda um outro facto que importa aqui realçar que é fruto da sua enorme capacidade de gestão de recursos humanos a paz social que vigora nas suas empresas este é um facto determinante para se ter sucesso empresarial nos dias de hoje mas só se consegue com um forte sentido humanista é que não será estranho o facto do comendador Fernando Pinto Teixeira ter conhecido também a posição de empregado e gostar de estar no meio deles não me quero demorar mais pese embora o facto das minhas palavras terem sido insuficientes para traduzir a satisfação que sinto em estar aqui hoje por este motivo estou certo no entanto que a presença de tantos e tantos amigos à sua volta será seguramente motivo de maior regozijo que todas as palavras que possam ser ditas neste momento bem haja sobre o senhor comendador obrigado para concluirmos as intervenções deste dia de festa dia de homenagem tem a palavra o senhor comendador Fernando Pinto Teixeira senhor governador de laveiro doutor Carlos Radão senhor presidente da Câmara Municipal do Reino de Meios doutor senhor Alípio Ascensão senhor presidente da Assembleia Municipal do Reino de Meios doutor Irmínio Loureiro senhor presidente de ajuda de Carregosa senhor Diama Quirmel senhor presidente da Assembleia de Carregosa senhor Manuel Santos senhor parte de Carregosa Arturo Arturo Pinto senhor Engenheiro em Correia senhora Edith Portado antes de mais eu queria agradecer à Comissão Organizadora que levaram e feito esta homenagem em mim que à minha família nomeadamente ao senhor Anão de Melo que eu em uma sua encantada procurou-me desenvolver o tempo melhor possível para que tudo ficasse bem em segundo lugar queria agradecer aos moradores todas as palavras e as virtudes que me foram atribuídas que entendem que de facto são justas que eu agradeço e penso que sim muito obrigado a todos queria também agradecer aqui aos administradores do grupo Ferpinta e também a todos os presentes os carlosenses e a todo o distrito de Aveiro bem como também à banda de música de Cargoza o rancho ao cloro de Daganze e o futebol de Cargoza três coletividades são aquelas que eu mais conheço mas espero conhecer as outras também é de facto um dia histórico para o distrito Aveiro como também para o país mas nomeadamente para o distrito de Aveiro com o selho de grandes meios e fregues de Cargoza e também para todos os funcionários da Ferpinta foi com a administração foi com os funcionários da Ferpinta que nós fomos os melhores do país de todos os setores por isso os meus agradecimentos a todos porque todos contribuíram para que isso acontecesse muito obrigado a todos é de facto para mim um orgulho preparar para tantas pessoas e tantos amigos o orgulho e o prazer que tiveram de ter na sua terra a melhor empresa portuguesa reconheço efetivamente a vontade que todos tiveram de estar aqui o orgulho que tiveram de dizer aos portugueses foi nesta simples terra que saiu em 2004 a melhor empresa portuguesa é óbvio que todos temos que reconhecer que não é fácil não é fácil conseguir este objetivo mas como um esforço da administração de todos os colaboradores sendo eles unânimos solidários tudo é possível foi preciso coragem muito trabalho aproveitar os negócios à altura própria ser aventureiro e negociar com 32 países do mundo e conseguir arrastar para o nosso país resultados que permitisse ser a melhor empresa do país por isso por isso estou muito grato a todos os funcionários e também à administração o esforço que tivermos para o conseguirmos e iremos continuar a trabalhar para conseguir muitos objetivos e posso aqui quase garantir que a partir de 1900 a partir de 2100 vamos ser os maiores do país na transformação do aço com a nova fábrica estamos a noar efeito e já que falo na fábrica nova eu queria antes de mais agradecer a todos aqueles que contribuíram com os terrenos que rodeiam a ferpinta e que de uma forma ou de outra não houve especulações para que a ferpinta procurasse um espaço para conseguir ser maior porque isto não é só para mim e para a família é para todos os filhos e netos que venham atrás de nós porque hoje não é só o dinheiro que é importante na vida é a responsabilidade que nós temos perante a sociedade perante os milhares de pessoas que estão ao nosso alcance era muito fácil e é muito fácil vender as empresas muitos já as venderam e a alguns só falta vender a alma ou real eu costumo dizer quem não deve ou não tem e fiz referência muitas vezes já em discursos que fiz nomeadamente ao seu presidente da república não temo nada não temo e a minha preocupação é que eu continuo a pensar que não vivo com o mal dos outros eu quero que toda a gente viva bem porque se todos viver bem eu também me sinto bem e foi assim que eu estive sempre na minha vida por isso minha senhora e as minhas senhoras estamos todos de parabéns e como já disse e garanto que a Ferpinta neste momento transforma 200 200 mil toneladas de aço por ano vai transformar 300 mil toneladas de aço por ano muitas multas vão aparecer aos caniões vão transportar a matéria-prima para as empresas e tirar a matéria-prima das empresas de maneira que eu não vou alongar muito mais a verdade é que sim senhor foi uma obra reconhecida e não posso não deixar não posso esquecer da posição e a atitude que teve a comissão organizadora para que efetivamente nos encontrássemos todos aqui senhor Armando Melo mais uma vez que agradeço a atitude e a lembrança que teve para realizar esta festa entender o que eu comecia muito obrigado do fato do fato de ter reconhecido que eu de fato tenho feito aquilo que posso fazer ao longo da minha vida e irei continuar a fazer ajudarei as coletividades ajudarei a contribuir para algumas obras estarei atento aos investimentos de mais necessidade nesta frendesia porque é um povo que o merece não é fácil encontrar esta amizade como referiu como foi referido pelo doutor Irmínio Mareiro encontrar uma quantidade de amigos desta natureza não é fácil porque há efetivamente algumas invejas muita arrogância muita coisa para explorar mas eu nunca estive nem estarei preocupado com isso nasci a trabalhar e hei de morrer a trabalhar nasci para isto eu não acredito na sorte serei o único no mundo que não acredito na sorte mas acredito no destino é de um é próprio nasce eu nasci para isto podia ter sido outra coisa portanto o nosso destino está marcado só que nós não temos acesso a uma célula que está escondida e ainda bem que não temos quando morremos quando acabamos mas temos aquela que sabemos quando é que nascemos e a hora e os minutos todos e ainda bem que não temos a outra não era complicado bom e eu não vou alobar no tempo porque está começado a arrefecer para já sentir os pés bom eu realmente agradeço a forma como me fizeram esta festa e também iria falar um bocado na família porque tiveram uma habilidade e um prazer de também homenagear a minha família a minha família é uma família de facto muito conhecida e eu penso por esse país fora e também parte de algumas situações estrangeiras pessoas conhecidas no estrangeiro ficaram muito satisfeitas por aquilo que fizeram por ter uma ninjada família é uma família que merece mas eu falo pela boca dos outros um sou eu que devo atingir virtudes à família são as pessoas que conhecem a família e a que as acompanham somos uma família de 22 pessoas temos uma mesa para 30 ainda vai aparecer mais 8 bom eu posso dizer que é uma falha de facto juro que as pessoas reconhecem e sabem que merecem porque nomeadamente a minha mulher são centenas de pessoas que vêm às nossas idades e que era cozinha para eles todos e há alguns até já estão mãe e pessoas com 60 anos como é que era possível de maneira que não é fácil também se fazer uma gestão familiar estão aqui muitos pais muitos avós filhos filhos netos não é fácil eu posso dizer falo com um exemplo próprio com experiência própria que não é fácil eu consegui de facto criar uma família de todos unidos que é reconhecida por milhares de pessoas e pessoas do mais alto nível da nação que os conhece e que dizem à boca cheia uma família espetacular se me fizeram homenagem acho que fizeram muito bem em que vai ser reconhecida por muita gente que os conhece e eu como digo fazer uma gestão familiar que não é fácil eu fui sempre uma pessoa que nunca escondi nada na vida fui sempre uma pessoa aberta franca e sempre com boa intenção e aliás por favor de procurar ajudar as pessoas todas eu quando vejo um homem sem uma perna eu procuro dar-lhe uma moleta mas pensar como é que lhe ele me deu uma perna natural fui assim e a razão é muito simples porque sei o que é passar fome miséria e eu sei avaliar uma coisa e outra como também sei dar alguns exemplos familiares isto ai tu da forma tu tem que ter um princípio tem que haver um princípio muito correto muito sério muito honesto para conseguir controlar a família o que não é fácil os meus filhos até a idade dos oito anos a palavra não nunca existiu não nunca existiu recebiam recebiam comecei a pensar comecei a pensar que a gestão familiar devia ser mais difícil porque se iam criar vícios que eu não queria que fossem criados e iam haver arrastamentos que eu não queria que houvesse arrastamentos e hoje verificamos que mais de 60% da transformação humana e do mundo está completamente errada e não os podemos deixar ultrapassado mais o máximo de 40% porque senão caímos todos em erros o mundo virou o mundo mudou e nós temos conseguido segurá-los e orientá-los para que eles sigam o caminho da verdade o caminho da realidade e hoje é um grande prazer uma família como a minha parabéns a todos que têm conseguido uma família como a minha quando um filho começa a pensar e diz aos pais meu pai e minha mãe levou uma discoteca ou não sei onde e só podia chegar às nove horas ou às dez começa os problemas da surgir daí isto é como um avício de fumar ou de álcool ou só fumar um cigarro mas começa a ir fumadores três quatro e os filhos às nove horas onze meia-noite duas da manhã e às vezes nem aparece para dormir não pode haver este princípio porque se houver é uma questão de tempo e vai tudo que ir no erro e foi isso que eu consegui controlar a família sempre nunca tiveram vícios de álcool de café de tabaco nem de cinemas nem de coisa nenhuma a escola e a casa e sempre atentos às atrições que os pais davam hoje são exemplares gostaria de estar aqui com os netos todos eles fugiram em um aniversário mas vieram de se pedir de mim não for daqui de qualquer maneira tenho que estar aqui maneira que isto que eu estou a dizer são palavras reais são palavras de fundo são exemplos da vida e por isso mais uma vez agradeço ao senhor Hernando Melo e à sua equipa por se ter lembrado de homenagear a minha família não tenho muito mais para dizer desejo a todos um bom Natal um feliz ano novo e procuramos continuar a ser todos amigos que eu também irei procurar ajudar o tempo possível esta gente carregosa que bem o merece muito obrigado a-t-a-t-a-t-a-t-a Obrigado. Obrigado, Sr. Comendador, e desejo a todos um excelente final de festa, um excelente dia, e já agora, com um Feliz Natal e um Próspero Anovo. Tenham uma muito boa tarde. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto